bom dia bom dia galera como eu tô aqui na suíça vou mostrar um canivete victor inox um canivete suíço entre vários modelos que é um modelinho mais simples não tem lá muitas funções mas é eu amo ele viu ele é muito bom já usei quase tudo nele então ele com é um das coisas que representa muito a suíça é o tal do canivete suíço né chocolate o queijo e entre essas e outras curiosidades o canivete suíço é um canivete muito uso né como muita gente já conhece existem várias imitações do paraguai compra muito mas esse aqui é original suíço aqui ó vocês vão ver aqui uma chave de fenda um abridor de garrafa entortador de arame aqui um abridor de lata essa ponta que tem um fio e abridor de garrafa também aqui uma lâmina secundária a propósito muito afiada a a lâmina principal que essa maior tá vendo toma muito cuidado que muita fiana esse aço essa lâmina suíça muito forte aqui uma tesourinha também bacaninha corta muito bem tecido já usei entre várias outras coisas o saca arroia para abrir vinho muito forte também uso bastante aqui legal isso aqui para carregar sacola coloca um barbantinho aqui a sacola muito pesada para ficar cortando a mão bacaninha que você tem um pegador muito útil também aqui temos mais isso aqui tem um fio isso aqui é um pulsão para furar você pode furar facilmente um couro costurar tem um um furinho no meio aqui ó você pode costurar um couro fazer um furo passar uma linha com esse propósito aqui tem uma pinça característica dos canivetes suíço aqui tem um palito de dentes aqui uma caneta que a propósito escreve se você precisar e deixa eu arrumar aqui que eu acho que eu coloquei aqui assim e tem um relógio que acabou a pilha você eu tirei a pilha para comprar aqui você coloca a pilha ó e coloca aqui tem um relógio tem outros modelos que tem lupa alicatinho chave philips é eles são maiores assim são mais encorpadão esse aqui é mais básico mas é um original canivete suíço vitor inox é isso que fala né ele é muito bonito tem um todo um mecanismo dentro aqui para o relógio e vou colocar a pilha nele ele não tá novo né já tem o uso mas é de estimação e a bandeira da suíça né símbolo da suíça é um dos símbolos da suíça né é evidente o canivete suíço muito uso existe vários modelos vários tipos mas esse é um dos mais tradicionais conhecido no mundo todo valeu galera se gostou da curiosidade dá um likezinho no vídeo e bora curtir valeu comentários um abraço tudo de bom